First Boy Olha a sua mina virando o refém I got Sunny, o que eu vou ouvir? Eu não quero só beat, ela olho pra um rio Nova, ela é minha beat, não Carrega o nome da calça da Disney Eu quero 9 beat, interesseira Eu tô de dano mag, louvando essa série Você pode tentar, ah, senta pra mim Beat que é salsis Chama de amiga também Na onda do doce ela senta pra mim Me olho de canto, já sei a intenção No meu camarim vem por cima de mim Depois do meu show beat vai levar o bom De Alex McQueen, eu sou a capa da magazine Olha os seus manos, são todos quebrados Venha pra mim não